15ª série Pista 1 Mario Neto do Náutico de Leiria Na pista 2, David Lopes do Sporting Na pista 3, Bruno Coelho do Natação de Faro Na pista 4, Jorge Varela dos Pimpões Na pista 5, Carlos Torres do Braga Na pista 6, Nuno Pereira do Foca Na pista 7, Ricardo Neves do Bairro dos Anjos Na pista 8, Xavier Andrade do Valongo Na pista 6, Final Beno Nesta pista 4, Jorge Varela Na pista 6, Pedro Neves do Natação de Faro Na pista 6, Pedro Neves do này Na pista 6, Pedro Neves do Natação de Faro E nesta série temos em primeiro lugar David Lopes do Sporting com 1.16-73. Em segundo lugar Carlos Torres do Braga com 1.18-61. E em terceiro lugar Mário Neto do Náutico de Leiria com 1.20-27. Em segundo lugar Carlos Torres do Braga com 1.18-61. Em segundo lugar Carlos Torres do Braga com 1.20-27. Primeira sessão às 9 da manhã. Segunda sessão às 15h45. Acompanhe em direto em natacautv.pt.